E aí, Brabitos, eu sou o Kelvin ML Bora que bora pra mais uma corridinha aqui, galera Lipão Rampage de Cria, olha lá, o Lipão Rampage 269 Bora que bora, galera, mais uma corridinha jogando com o Lipão aí, ó Tá todo mundo aqui, tá full Então let's go, mano, já começa hardcore aqui, mano Os pulos mais calculados do GTA, mano By Kelvin ML Vamos lá, rapaz, vamos mandar os jumps otter aqui, mano Tô na cola do Liposo, ó Ai, caraca, foi muito mais rápido Inclina, ai meu Deus do céu, tô vendo a Jabiraca, mano Minha avó de Fusca Mula Aqui já começa muito hardcore, mano, esse começo aqui No modo criador pra mim, eu demorei um pouquinho pra passar, mano Essa parte ficou friamente calculado E essa é a corrida do super choque, mano Granola, a gente vai tomar um choque no final, mano Vai em choque, ligou pro Batman Não mereço isso Jogar um pouquinho pra cima aqui, ó E dar aquela inclinada, né, galera O carro pá Me engasguei aqui, mano Filho, pão, errou, rapaz Granulo Agora vai, meu cumpade Nossa, galera, acho que eu não vou conseguir Vou, vai, vai, vai Porque eu não peguei a velocidade certa Nossa, é porque eu fui na metade ali, galera Muito brabito, mano Nunca joguei essa corrida aqui, né, galera Muito obrigado a todo mundo que tá ajudando aí Nos vídeos, galera O feedback tá muito massa, mano Tô gostando demais E aqui a gente tem que mandar o tufão, ó Já de primeiro, ó Ih, rapaz, tomei na jabiraca Muito obrigado a todos que estão me ajudando aí no feedback, mano Isso aí, galera Então, bora compartilhar pra todo mundo Pra não pegar o 100k Esse ano, galera Ai, caraca, bicho piruleta Vamos lá, galera Muito obrigado mesmo a todos que são inscritos Cês já sabem Cê vive no meu coração E a meta de hoje Você já sabe qual é, né, mano Vocês já tão careca de saber qual é a meta E qual é a meta de hoje Irineu Um like Minha avó de fusqueta Minha avó de Caramelo Eu buguei tudo, mano Tô cristão Vamos lá, galera, ó Só se liga Tem que manter muita calma A estratégia do tufão tem que lançar aqui, rapaz Ai, caraca Bugou minha câmera Mas é de boa Só que vai demorar um pouquinho, né, galera Essa parte tá muito bonita, mano Tipo, daqui a pouco a gente vai ver em outro ângulo essa parte Tá muito top, rapaz Ai A gente vai descendo aqui, ó Bem suave, mano Vamos lá, galera Tem que manter muita calma Já pensou errar no final, galera? Nem ferram no final, mano Vaca Cê tá maluco, galera Rir no final, mano Vou até dar uma acelerada aqui nessa parte agora Acelera aí, editor Eu sou o editor, rapaz Um granulo Errei de novo Vaca leiteira, mano Mano, você é sujão com esse cara aqui, mano Vaca leiteira Toma, rapaz Caraca, não mudou nada, mano Peguei um pouquinho mais pra direita aqui, ó Ih, o cara caiu, mano Não assume esse B.O., hein, rapaz Olhar pra frente do carro Essa é uma dica Brabita aqui, mano Do Kelvin ML, rapaz Oita Brabitamente, mano Tô chegando, hein Só mais um Dois Confia, meu compadre Vamos lá Ai, caralho Não, no final Mano, de novo, mano Faltava um, velho Ah, vaca leiteira, mano Tá me tirando, rapaz Tá me tirando Right here Right here Let's go Galera, só falta um agora Minha voz de fusca, mano Tive que ativar o modo sério aqui Você tá doido, galera Errei no final várias vezes, né Mas passamos, mano Mentira Ainda não Pera aí Aí, aí, aí Agora eu posso falar, mano Vai Passamos, meu compadre 15 anos de curso, mano Você tá doido, mano Sofri ali, mano Minha voz de fusca E agora é um level asian De limonada, rapaz Vamos lá, mano Limonada A braba, mano O que fazer xa21 o quê? Agora o negócio é fazer de limonada, rapaz Aqui, ó Limonations Ai Caraca, mano Olha lá, galera Ai, ai Que burro Eu tinha que bater ali Mas vocês viram que top, galera Um túnel de container Muito top, rapaz O limonations Bateu aqui A limonada, mano Ela é safadion, sanzão Ela já chega bem na hora que ela cair, mano Eu coloquei um nitro ali, rapaz E agora é um flipão asian, mano Limonations Minha voz de fusca, rapaz Vamos lá, rapaz Confia Ai, caraca Vai, 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 vai Limonations Não, mano Vaca leiteira Caí, velho Ih, rapaz Nossa Consegui passar no oco ali, mano Os caras bateu Eu consegui passar ainda, velho Hum, granulo Vamos lá, mano Ai, caraca Vai Isso, rapaz Ai Aê, mano Brabito Vamos lá fazer o flipão, hein, mano Ó, tem Uma dica, galera Fica mais aqui em cima, ó E flipa, galera Entendeu, galera Na última linha ali Sempre dá bom, mano Quando você faz isso Calvão Estrategia, rapaz Ai Nossa, galera É muito forte Quase, mano Agora vai ser uma coisa muito top E eu não vou dar spoiler, né, rapaz Tô chegando aqui, galera Ó, tem uma mega rampa Muito top Qual será o veículo Que eu vou utilizar Pra fazer essa mega rampa, galera Deixa nos comentários aí, galera Vamos ver se vocês vão acertar, mano Antes que eu pegue o cheque aqui, ó Comentou Vamos ver, galera Se você acertou, rapaz Agora já dá pra saber O que que é, né, mano Só de olhar a imagem ali, rapaz Ó Granulations Vamos lá, então, galera Ó, pegar o aviãozinho Brabito Fazer a mega rampa muito top, mano Mega rampa do tufão, mano Lipão tá pedindo pra eu olhar o WhatsApp, mano Granulo, rapaz Pera aí Pera aí o avião, mano Deixa eu ver o WhatsApp aqui, rapaz Como é o ângulo da última rampa ali Deixa eu explicar aqui, galera Pro lipão no WhatsApp E galera, olha o que eu mandei pra ele Tem que inclinar bastante Tenta vir da esquerda pra direita Confia Então bora que bora, rapaz Mega rampa de aviãozinho Vamo lá, meu compadre Eu nem sei se eu tô com o treino Ah, tô com o treino de pouso Pouso Mega rampa do aviãozinho, meu compadre Esse aviãozinho é o maior Que dá pra... Sem mod, sabe, galera Que dá pra pegar sem mod, galera Olha, eu coloquei slowdown na mega rampa Pra galera não roubar, né, mano Pelo que eu percebo Sempre quando a galera faz mega rampa Nesse estilo Eles roubam, galera Aí fica chato, né, mano O certo é fazer a mega rampa aqui Ficar mais bonitinho, ó Lindo Acabou o slowdown Agora vamo lá, mano Zoom Mega rampa Granola Uma bonita esse visual aqui, rapaz Vamo lá, galera Agora é uma parte calculada de novo Só que agora em rampas retas, né Que agora em rampas Meio tortinhas no céu, né, mano Daí fica mais difícil Esse aqui é bem de boinha É só você inclinar pra frente E vá pro, mano Olha lá, galera Zoom Aqui, ó Esse carro aqui, mano Não é um off-road É um esportivo, galera Nem sabia Que tinha esportivo Meio que SUV, assim, né, mano Que loucura Vamo lá, rapaz Voa, moleque Ó, galera Que bonita a parte onduladinha Que nós fizemos com a limusina Nesse ângulo, rapaz Ficou muito top Vamo lá, rapaz Não trava Aí, rapaz Pra chegar ali e vá Pegar o checkpoint Até mandar um mortal aqui, ó, mano Ó, confia Chega Arrumou Opa Aê, rapaz Bonitinho, né, mano Granulo E eu já tô chegando no final da corrida, mano Vou gravar um repeteco aqui, velho Ai, caralho Ih, rapaz Quase que eu passei a fina do fino do prédio Vamo lá, meu compadre Vamo voar de novo, rapaz Ó, zoom Essa moto é a Manx E, galera, agora A gente vai chegar na água Ali, ó O checkpoint Na... O negócio do relógio A gente vai fazer um parkour a pé Ali na água, galera Bem top Bem nostálgico, né, mano Vamo pegar esse checkpoint da água aqui Lá, galera Papo Vamo que vamo, galera Cês vão ver a parte do choque, mano Vamo ver se eu passo de primeiro Porque o modo criador Tomei um choque no popote, rapaz Tem um macetinho Pra você passar nessa plataforma Tá se movimentando, galera Cê tem que... Não pode ir rápido, ó Agora o personagem vai pular Meio que sozinho, ó Aí, eu dei você Tudo calculado Não pode vir muito rápido Senão ele vai sair correndo Vai vá... Vá arar o negócio, mano Estevão Ferreira Caraca, mano Cê tá maluco O personagem abriu paraquedas Vamo que vamo, galera Olha, corrida perto da água Assim, eu acho muito bonito, né, mano Toda corrida Eu falo isso, mano Que tem perto da água Mas é verdade, né, mano Tá muito bonito Esse objeto Também é bem nostálgico, galera Ai, caraca Vamo lá, galera Minha alva de fusca, mano Aqui, ó Bem de boa Eu fiz um parkourzinho Bem rapidinho, né, mano Porque no modo criador Tá meio bugadinho As corridas parkour a pé Eu tive que fazer uma coisinha Bem simples, né, galera Mas Bora que bora então, né, galera Ó, galera Esses pneuzinhos Autos parkour de motem Granola Minha avó de fusca A gente tá chegando aqui Na parte principal, mano Tá em choque Liga pro Batman Quantos volts Vocês já... Blá, 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 blá Buguei Quantos volts Vocês acham que tem aqui, mano Será que eu vou tomar Um super choque aqui, mano Vou virar o super choque Se eu encostar aqui, rapaz É a hora da verdade, mano Eu vou tentar ir na velocidade Da luz aqui, mano Só se liga 3, 2, 1 E vá, pô, mano É muito troll, mano Tem que ir no meio certinho, galera Senão nós tomamos choque No popote, mano Posso ir devagar depois Se eu não conseguir ir rápido, né, mano O personagem não quer correr agora, mano Então vamos assim, então Confia, galera Não tô tomando choque No popote, mano Tá maluco Sai do meio, rapaz Não quero tomar choque No popote, não, velho Minha avó de fusca Vamos lá Vamos lá Eu ia te apelar Jones Ele andando Tipo na passarela aqui, né, mano Eu achei que eu ia tomar choque, mano Olha lá, ó Tá de boa, mano Granulou lá E tem que manter bem no meio Se não eu vou tomar um choque, rapaz Vamos lá Vamos lá Minha avó de fusca Um pouquinho mais pra esquerda Engraçado que o pé dele Tá encostando no choque Mas ele não toma choque, mano Muito massa Muito massa Aí Calmou Calmou Vamos lá, rapaz Eu confio, mano Não vou correr ainda Pera aí Agora eu vou correr, mano Corre Aê, mano Brabito Voltei, galera Então eu já começo naquele pique, mano Aqui é um all right de balsa Agora eu repeteco, mano Se liga, rapaz Mano Eu joguei uma corrida igualzinha a essa lá no Xbox Tá ligado, galera? É, eu até gravei aqui pro canal Se eu não me engano, mano Próxima vez eu demorei uma hora pra passar essa corrida Não, 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 não Errou! Nooo! Então bora que bora, rapaz Já começa como? Mano, balsa é muito massa, galera Eu acho muito massa Vamos lá, rapaz Concentração, mano Minha avó de fusca Opa Tomando já a biraca Vamos lá, mano Eu tenho pouco tempo aqui Porque eu vou ter que sair já, já, mano Vamos lá, galera Concentração, mano Vou ter que ativar o modo sério aqui, rapaz Senão não consegue, né, Moisés? Vamos lá, concentração Ai, manito Quase que deu ruim Vamos lá, mano Concentração master, mano Eu lembro que lá quando eu era da Xbox Eu demorei demais pra passar dessa corrida aqui, galera Minha avó de fusca Vamos lá, concentração master Agora vai ter uma parte de container ali na frente, ó Como se fosse ontem que eu tivesse de jogar essa corrida aqui Ai, caraca Vamos lá, mano Não, mano, no final, rapaz Meu carro peidou Vai, galera Vai Aê, mano Ativei o modo sério e passei, galera Então, esse foi o vídeo, meu debrado Tamo que assistiu Falou